Olá, famílias que têm pessoas doentes ou com deficiência e que utilizem equipamentos médicos em casa, agora também podem ter descontos na conta de luz. O benefício foi incluído no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, lançado pelo governo federal no ano passado. Para ter acesso ao desconto, a renda mensal familiar deve ser de no máximo 3 salários mínimos. Também é necessário se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. Após o cadastramento, o responsável pela casa ou a própria pessoa que utilizará o equipamento médico poderá a qualquer momento requerer formalmente o benefício às concessionárias de energia. Os descontos variam de 10% a 65%. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. Tchau, tchau.